Tanta beleza! Rio de Xanara é o palco, lá to me ando, meu Deus! Agora são exatamente 16h35 Deu boa, deu boa Da viagem lá que estourou os pneus lá, que eu perdi a feira Tava passando aqui mais ou menos nesse horário também Estourou os pneus lá na entrada da ponte Aí ferrou tudo Fui sair só meio-dia daqui Agora imagina, tu é doido Olha os guardinhos, olha os guardinhos Olha a Brasília amarela Agora vamos alcançar a Brasília, meu Deus! Espera aí o Brasília Porra! Se botou a Brasília, ó! Se enraivou, se enraivou Vem, Lopona! A leveia! Olha o golzinho ultrapassando pelo agostamento Tão achantando a Disney, só pode! Ultrapassando pelo agostamento, paquei, tipo, paquei agora É o Tinho É o Tinho O Tinho O tiozinho da Brasília botou quente pegou noventa por hora Brasília Nunca vi tanto guarda na beira da pista Tu é louco Eu não sei se a ponte ainda tá liberada pra passar A gente tava liberada por causa da pandemia Pra passar a qualquer horário E não me informei com ninguém pra ver se tá liberada não Azar A gente vai se botar vai ser nós A gente vai se botar aqui A gente vai se botar aqui A gente vai se botar aqui Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.